e vamos fazer esse bolo de flocão cremoso para isso galera vamos usar três ovos nos colocar aqui para gente bater bem batidinho para ficar bem a massa clarinha né os ovos agora a gente vai colocar três xícaras de leite não é cremoso então vamos colocar três xícaras de leite nesse flocão nesse bolo maravilhoso para vocês tomar no café da tarde com seus amigos com quem vocês quiserem aí também vamos colocar uma xícara de açúcar cristal que usa cristal mas pode colocar o refinado também uma xícara de flocão e também duas colheres de manteiga vamos colocar aqui gente que delícia segue no meu canal se inscreva vamos colocar aqui uma xícara de coco fresco tá bom e vamos bater bastante gente entra no meu canal e de um jeito diferente não é escrito vamos escrever vamos colocar agora aqui uma tampinha de fermento em pó bater um pouquinho tá bom numa assadeira ó eu coloquei aqui na frente que eu vou mostrar para vocês eu já tá com óleo tá eu coloquei com passei o óleo porque ela é antiaderente vamos colocar aqui o a massa o forno gente pré-aquecido 180 graus deixa uns 45 minutos tá bom no forno vai ficar uma delícia perfume maravilhoso bem cremoso me segue dê joinha de seus like comenta no canal aqui no card vai outras outros vídeos maravilhosos olha só eu furei né para ver estava bom agora eu vou cortar para vocês para vocês ver gente o cheiro tá maravilhoso muito bom se inscreva no meu canal para vocês ver essas delícias de bolo não só de bolo mas também de outras receitas maravilhosas que tem aqui no card tá bom entra lá no nid de um jeito diferente olha que delícia gente de muito gostoso aí o perfume então tá uma delícia eu vou tomar esse com café da tarde logo logo quer ver ó deixa eu cortar para vocês olha como ficou bom apetite e aí Obrigado.